Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal E mais um dia com o nosso álbum Ai, não ganhei um cromo dourado Daqui a 24 horas, mas eu tenho alguns pacotes E três pessoas querendo trocar comigo Então, vamos abrir Ok Aqui Tá, tá vendo muita repetida Muita mesmo Véi, agora só tá vendo a primeira página Eu já completei a primeira página Nossa, tão difícil de entender Vamos lá Uh, dois do Brasil, mas os dois eu tenho Os dois eu tenho Mas vamos ir a trocar aqui Esse Por o da França Suíça Troquei do um cara lá da Costa Rica Depois que eu completei o México O Canadá Então tá, vamos lá Completei Eu completei o México Os dois eu tenho Os dois do Brasil são repetidos Tá, foram quantos repetidos? Dezessete Faz bastante Recaine Olha o dois do Brasil Tem muito cromo repetido Mas vamos trocar Mas vamos trocar Ó, eu vou oferecer Esse 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 Um do Brasil Por um Brasil Um Danilo Tunisia logo Sérgio Sérgio Busquets E daí E daí Como eu ofereci O que eu ofereci? Danilo Eu vou pegar um do Brasil E Alisson Último para a Arábia Arábia louco Vou pegar Varane Varane Isso aqui Espera Um da Argentina Dentro da parede Agora é só salvar Salvado E Vamos ver quantas Nossa Senhora Quantas douradas eu tenho repetidas? Uma, duas, três Quatro, cinco Seis Sete, oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte Três Vinte Três Cara Vinte Três É muito Tem dois Quares E agora Vamos dar um tour Para o meu álbum Primeira página Completa Catar Falta dois Equador Equador Completo Senegal Completo Holanda Completa Inglaterra Completa Irã Falta dois Estados Unidos Completo Pais de Galhos Completo Argentina Falta dois Arábia Arábia Falta um México Completo Polônia Completa França Falta dois Austrália Falta Cinco Dinamarca Falta dois Tunísia Tunísia Falta cinco Espanha Espanha Completa Costa Rica Três Falta dois Para Alemanha Três Para o Japão Zero Para a Bélgica Completa Dois Dois Para o Canadá Três Para o Marrocos Eu odeio Essa Croácia Dois Para a Croácia Três Para o Brasil Dois Zero Para a Sérvia Suíça Falta três Camara Falta três Portugal Completo Gana Três Uruguai Dois E Coreia Falta três Daí aqui O Equador Não tem nenhum Que vergonha Que vergonha Gente Que vergonha Que vergonha Caraca Que vergonha Os crianças Aqui São Que não Tem No Album Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Lá Eu vou Lá Lá Tchau, tchau.